Bota na pressão! Vai! Tarcísio de Acordeon e DJ Ives Sete de Ives e Tarcísio de Acordeon Diferente de tudo Diferente de todos Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá numa pegada diferente do rocker Chama! Esquema! Bora, meu DJ! Sete a Tarcísio de Acordeon e DJ Ives Na piseira apaixonado Bota na pressão! Vai! 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 Candid cowboy!